E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz o resumo de notícias aqui do Centro-Oeste e Sul de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Em Itaúna, dois homens ficaram feridos após passarem em um quebra-molas, perderem o controle da direção e colidirem em um poste de energia. No local, três postes haviam sido danificados e estavam caídos na via. O condutor do veículo relatou aos militares que, ao passar por um quebra-molas recém-construído, perdeu o controle do veículo e bateu contra o poste de energia, que, com a queda, puxou outros dois postes. Os condutores tiveram ferimentos leves. Em São João Batista do Glória, na rodovia MG 050, um homem de 67 anos morreu após um acidente de trânsito envolvendo carro e um caminhão do corpo de bombeiros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu durante uma manobra de ultrapassagem de ambos veículos. Após a batida, os bombeiros prestaram os primeiros socorros ao motorista do carro e acionaram uma viatura para transporte da vítima. Ele foi socorrido até a Santa Casa de Passos, mas não resistiu aos ferimentos. Em Ibiraci, uma mulher de 38 anos morreu após o carro que ela dirigia capotar. O acidente aconteceu na rodovia Ibiraci Peixoto. Segundo a polícia, a motorista foi encontrada caída fora do veículo e ainda consciente. Ela reclamava de fortes dores para respirar, tinha ferimentos na cabeça, suspeita de hemorragia interna e fratura de fêmur. A condutora foi socorrida, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória. Em Divisa Nova, três homens suspeitos de participarem de uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis seguem sendo procurados pela polícia. Câmeras de segurança registraram o crime. Um dos funcionários foi baleado durante a ação criminosa. Os suspeitos não conseguem levar nada do posto de combustíveis. O frentista foi atingido na perna e foi socorrido. Em Passos, a unidade da Expresso Gardênia deve demitir cerca de 50% dos funcionários em razão da suspensão temporária decretada pela Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, que proibiu a operação das linhas intermunicipais. Pós fiscalização do DR e da CEINFRA, a empresa Gardênia deixou de operar em cidades do sul de Minas por causa das condições da frota e irregularidades que poderiam colocar em risco a segurança dos passageiros, motoristas e demais pessoas nas vias. Ao menos 23 ônibus foram retirados de circulação no mês de abril deste ano. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.